Abre os olhos e ver que nada mais é como ontem Melhor seria, talvez, se tudo mudasse com você aí Eu sei que tudo ainda estaria na mesma, mas Tudo bem, se for com você tudo é tão bom Não tranco mais a porta do meu quarto Caso um dia você queira voltar A chame que te tem de estar guardada Pra sempre eu vou te amar Não tranco mais a porta do meu quarto Caso um dia você queira voltar A chame que te tem de estar guardada Pra sempre eu vou te amar Vou te amar Não me importo mais com meus pés descalços Se for pra te calçar Enfrento todos os meus medos Se for pra te salvar Dia e noite Não se preocupe Eu estarei aqui Vamos ficar juntos essa noite Pra ver o sol sorrir Não tranco mais a porta do meu quarto Caso um dia você queira voltar A chame que eu te dei de estar guardada Pra sempre eu vou te amar Vou te amar A chame que eu vou te amar A chame que eu vou te amar A chame que eu vou te amar